Música Bem-vindos, bem-vindos! Eu sou Leandro Ladeira Meu nome é Lara Brenner Sou Sabrina Nunes Professor Ricardo Poli João Barcelos Camilo Coutinho Tiago Tesma Pedro Sobral O que nós vamos fazer aqui? Do primeiro passo até o último O curso se chama Sem Medo de Escrever Você está aqui para Bater um papo sobre marketing Tráfego pago e Facebook Ads Produtos físicos utilizando a internet São perpétuo As suas primeiras campanhas no Google Que é o iFood O curso de YouTube do novo mercado Música 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 Fala meu amigo, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui do Novo Mercado Me chamo Mico de Carvalho Se você está assistindo essa aula através de uma gravação Não me importa o dia, o horário da Estelar Nossa aula de hoje é sobre Música Então essa aula eu vou falar sobre o teste AB Para você escalar o seu perfil com isso A gente vai falar sobre conteúdo de branding Storytelling Português Funil de relacionamento Linha editorial Contratos Privacidade e proteção de dados O fim do marketing Lives que conectam Black Friday Instagram Comunicação é algo inávio Todo mundo quer ter o podcast próprio O vídeo criativo não existe O princípio do ultra aprendizado Fotografia Mais influente Personalidade O artigo mais caro da internet Não tomar decisão pode ser a pior de todas as decisões Pegue aí um caderninho Hoje a gente vai ter muita coisa Essa aula é para você Não sei agora quem estava com saudade de ter aula comigo Vocês estão tendo aula com designers Com professores Com pessoal que entende de leis da internet Música 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 Música